Desde criança, o meu pai, Ayrton, tentou transferir uma paixão que ele sempre teve, que é andar a cavalo. E hoje eu estou aqui fazendo isso, infelizmente não ao lado dele, por conta da pandemia, mas sempre fazemos isso juntos, amamos fazer isso juntos, e os nossos melhores momentos, com certeza, foram nesses passeios que nós fazíamos a cavalo. Um beijo enorme, feliz dia dos pais a todos os pais. Obrigado.